NÓS TEMOS O CARTUCHITO Não, esse era o barulho da roda Como que eles fizeram aquele barulho fabuloso? Tem que pegar o trávulo do servidor Onde está o negócio? Temos Charlie Browns ali Caramba, atacando a cidade Boa papai Exime o jogador Ei papai Boa Na corda bamba da morte Caralho Que chuta Eu imagino o pateta puto Ai caralho É muita coisa de pai solteiro Caralho, vamos lá Com pressa Igreja, caralho Pau moleque Acorda ai Ô louco Eu sou uns tattoo boys Pra escola Sai, eu vou morrer Meu Deus eu vou morrer Eu preciso sair Desculpa pai, eu ia morrer Ah você que ta com a chave Eu estou com a chave Sei que lá em cima abriu a porta Ah é? Eita Ah tem tudo um macete aqui É claro Rádio Nativo FM Abre lá corre Jornal Jones Foi 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 Abre foi ele Foi 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 Aê Olha no lance Aqui são outros super vilões do mal Eita Quem sem esse? Eu gosto daquele comentarista secundário dos jogos de futebol O... Tipo... 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 Tipo o Percival Ah o... O Casagrande ele é assim Ô o Gavião ele é o... O Gavião O Gavião O Gavião O Gavião arqueiro O Galvão ele fala a coisa... Olha que... Droga Foi bonito mesmo né O outro cara é... Foi assim mesmo Foi legal né Só concordo É muito bom Ai eu tenho que pegar enquanto ele joga É... É o touro bandido É o touro bandido É o touro bandido Que novela que era esse? Era a novela américa Saudosa novela américa Por que que tinha... Esses dias eu coloquei touro bandido no... No... No Rackinator E ele descobriu que era o touro bandido Sério? Qual... Qual foi as perguntas? Ah ele perguntou se era um animal Se era famoso É... Mais famoso que o touro bandido não Passamos Boa O castelo da morte Ei daddy Could've been the part of Frank and a fucking Thor Oh... 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 No... Let's go to the door Find out Sensacional Eu não disse que esse era o melhor jogo de jogo da minha vida Lembra do filme do... 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 Sim... Lembra? Que até acontece uma enchente, não é? E eles ficam em cima do carro É... Eles caem... Não... Eles caem no rio logo... Obrigado pai É... Não... Oh... Caralho... Eita... Eu pensava que era apenas uma... Um enfeite... Um enfeite... Capaz... Então... Aí eles queriam ir nessa balada de rock and roll aí... O Max queria né... Pra... 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 Só pra pegar as minas... Ah... É o safado... Isso é coisa dos jovens né... Ah... Meu Deus... Olha só... O pateto... Ah... Tem sua cara... Pois é... Gostei... Tem... E aqui... Como é que a gente faz? Tem que ir pra lá direto né... É... Vamos lá lá... Eles queriam ir querendo um negócio de rock and roll bonito... Isso aqui parece... Graphics... Graphics... Meu Deus... Graphics... Uou... Dá pra enxergar... Eu acho que... Eu não lembro... Eu lembro de ter sido tudo escurão aqui... Foda-se... Não... Tá bom... É... Não conseguiu... Tem que ir pra lá... Tem que ir pra onde... Ah... Pega uma pá também... Eu acho que eu lembro a próxima parte... Eu preciso de uma pá? Aham... Eu estou aqui com um super... Que isso? Ah... Quando vem aqui explode ó... Tam 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 tam... Michael Bay... Pam 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 pam... Estamos com duas pás... Já podemos... Aí agora a gente pode cavar tudo aqui ó... Eu não peguei a pá? Ué... Pegou... É o que é tiro... Ah... Aqui... É... Pescar da hora aqui... Pegar frutinhas... Que estavam enterradas... No chão... Aqui na verdade é uma plantação de frutas... A gente chega fodendo tudo... Tirando elas debaixo da terra... Sensacional... Sensacional... Eu quero essa banana aqui... Pateta na verdade... Não é pra comer hein... Não passa de um... Não passa de um ladrão de coisas... Gostei... Nossa... A gente poderia ter desenhado um super peru aqui... Na verdade... Droga... Você quer desenhar? Que? Ah não... Deixa... Vamos... Vamos bater a intensidade... Dois peru em episódio só... Você gosta... É... Não tira o peru da boca... Esse canal aí... Típica piada de... Molecada de escola... Só que... Bom demais... Que eles chegam fazendo uma pergunta bizarra... Aí você fala... Aí fala... Fala aí... Qual que você prefere? O café na máquina ou no coador? Ah... É mais forte... Aí você fica tipo... O que que eu respondo? Pois é... Café na cafeteira ou no coador é mais forte? É... Inclusive o Wilson estava participando de um concurso aí... Eu ganhei duas máquinas de lavar roupa, né? Só que o meu não vou usar... Você quer uma máquina minha? Aí ó... Pra você fazer com seus amiguinhos... Se você entender... É claro... Pra pessoas... Ué... Eu gostaria de uma máquina de lavar roupa... Ó... Que gravinha... Eu só fico vendo você fazer o trabalho, né? Com essa cara de tonto... Você é meu filho... Caramba... A gente é muito Everest Moon mesmo... Se eu botar você pra trabalhar... É... É... Cadê isso aí? É ruim? Não pode isso? Não... Perigoso... Eu quero outra coisa... Tem como pegar outra coisa? Boa... Uma pá por uma pá... Mas então eu vou pegar uma pá nova... Porque ela já tá muito gasta... Uma pá por uma pá... Versão brasileira... E nós precisamos de uma pá nova! Não! Não! Peguei! Falei que ia pegar? Falei não, mas na minha cabeça eu falei... Caramba... Esse cara é incrível! Ele é muito... Chevy Chase... Eita... Ainda é... Você tá dando cavalo no chão, hein? Vandalismo aí, ó... Olha o que eu tenho aqui... Só uma pá... Ah, ele já foi... Não é por 20 centavos... Eita... Cuidado... Perigo... Meu Deus... Isso aqui é um perigo... Tudo que você precisa pra vida é... Essa escada bonita... Nossa senhora... Você morreu? Eu morri? Não, eu vivi... Você matou todos os... Todos os nossos... Pateta... E... Ah! Outro vai... Não! Ai, 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 ai... É o Hitler naquele filme... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Boa! Agora fomos para o saco... Pega aí, Vermeinho... Puta vida... É... Inglóritos... O quê? Vamos daqui a fim? É... Bastardos... Não, não é esse não... Ô, louco, pai... Não é esse? Que ele fala do Bastardos em Glória? Eu acho que deve ser sim... Ai, ai, ai... 9, 9, 9, 9, 9... Pegar a armastridora aqui, ó... Olha você daí... Droga, droga, droga... Não... Meu Deus... Aqui, ó... Pegar a armastridora aí... Ah, com certeza... Boa... Aí, você precisa de uma armastridora... Boa... Eu preciso... Agora tem que bater essa arma... Não! Ô, filho da... Agora tem que matar o tanque de guerra aqui... Pegando essas bolinhas... Não, essas não... Essas machucam... Ah, ok... Essas são tipo bolas de futebol... Do mal... Assim eu consigo já? Hã? Fazendo assim... Ah, não... Eu preciso das bombinhas vão aparecer, né? É... Já batei, já... Nossa, e eu aqui ainda... Filho, você é muito útil para todos... Eu sou o jogador mais inútil de todos... Ah, o negócio fez um pênis sozinho aqui... Hã? Tô... Pois é... Sensacional, hein? Filho, o mínimo que você tinha que fazer era ir para a escola... É o mínimo que você precisou... Sai fora, sai fora... Pai, eu vou ser jogador de futebol, pai... Não preciso disso, não... Ganhar milhões... É lógico... Tipo, você jogar... Eu vou ganhar mais que o C... Hã? Ganhar mais que o C... Ô, pai... Eu sou jogador e vou ganhar mais que o C... Qualquer um deve ganhar mais que o Pateta... É isso que o Pateta faz da vida... É... Acho que a única coisa que ele faz é seu, Pateta... Pedir dinheiro emprestado... Ele tem cara de quem... Ele tem cara... Pede dinheiro emprestado... Ele tem cara que tá com nome sujo no Serasa... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Eu preciso daquela chave... Me empreste... Mil dólares... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Sabe o que ele quer comprar? O que? Deve ter piratas do Caribe... Pelo menos... 3 por 10... Abre aqui embaixo, a portinha... Ok... Você pegou a chave e saiu correndo... Ah, eu não sabia... Eu fui dar um... Fazer um Cooper... Pra ficar com o Cooper feito... Moleque rebelde... Uma porra que não obedece os pais nunca, viu? Nossa... Eu preciso da chave? Eu já... Já tenho... Já vou pegar a arma destruidora... Puta sala útil... Pai sala de RPG Maker... Meme Maker... RPG Maker... Saudade do Meme Maker... Fazer muitas tiras... Eu preciso vir pra cá? Ele não existe ainda... Tem uma sequência que é pra apertar... Tem... Pene... Oh, caramba... Você não morre? Tirando na... Safado... Nas costas... Será que agora é aqui? Não... É Open... Open Bar... Ah... Agora fez todo sentido... Balada Open Bar... Olha o que fizemos aqui, pai... Eu não queria falar... Tinha uma chave ali... Oh, caralho... Pô, você não pegou? A gente precisa pegar aquela chave... Ah... Eu vou pegar... Peguei... Balada Open Bar... Eu vou abrir sozinho... É... 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 Mas pai... Eu preciso sair... De final de semana... Por que? Tem balada Open Bar... Curtida, pai... Curtimos as baladas... Pegamos as gatinhas... As gatinhas... As gatinhas... As gatinhas... As cocotas... Olha que chão... Olha que buraco isso aqui... Precisa ver... Você quer entrar... Prefeitura... Prefeitura aí... Do mundo do pateta... Só conserta na eleição... Vou pegar... Eita... Morri também... Fui tentar pegar a banana... Só em época de eleição... Vou consertar isso aí... Ó... Ah... É da porta, viado... Foi... Ai, droga... Eu sobrevivi... Ok... Tudo bem... Incrível... Que... Por que que tem um castelo... No jogo do pateta... Pateta... E Max... Bom pro castelo... Bom demais... Dos piratas... Não faz o menor sentido... Ah não... Você vai ter que se virar... Que eu estou com a chave aqui... Tem outra aqui... Tem outra chave ali... Será que é a chave ali... Então tem mais chave... É ainda... Ahhhh... Olha só... Tem outra chave aqui... Caramba mano... Quantas chave que o jogo está dando... É outra chave... Eita... GARUNGA ГARUNGA GARUNGA... A música é que eu não tenho... O cara tem uma faca... E ele joga a faca pra longe... É... Ele é um boomerangue... Um boomerangue e faca... Cadê a outra porta... Ó aqui... Iiiih... Olha lá... Ah... Preciso de uma armostridora... Que isso? São o dublador de... Dublador não. Os narradores de filme americano. This year, in this summer, this summer, the magical valley, the Wells Nibes and Scott Summers. Scott Summers? O personagem. É, o Scott Summers. Oh, caramba. Agora foi? In this year. Agora foi, não foi pouco. Michael Bay. O que é isso aqui? E Christian Bessel. O que é isso que eu peguei? É uma vela? John Claude Van Damme. É uma vela? É uma vela. Não, é melhor ficar com a chave, né? Vai ficar de vela? Não, é só o Max, cara. O Max não fica. Eu pego todas as garotas. Meu, mas só tem gatas aqui, meu. Ele chega assim na balada. Só tem gatas quentes aqui. Na balada. Aí, ó. Agora não tem chave. Era eu que precisava. Aí, ó. Você vai ter que me esperar. O Pateta chega em casa putaço. Cadê meu frango frito? Ó, moleque. Ó, meu frango frito. Ó, caralho. Não é o Pateta caído. Além do nome sujo no Serasa, ele bate na mulher dele. Esse é o Pateta. É por isso que o Pateta não tem mãe. Eu não consigo abrir também. Ah, consegui sim. É por isso que ele não tem mãe. Pois é. O Pateta bateu nela. Bateu. Bateta. O Bateta. Ele ficou anos preso. Eu mato. Não, pera. Droga. Eu queria matar aquele gordo. Eu não gosto de gordo. Mentira, eu gosto de gordo sim. Adoro gordo. Eu tô engordando. Eu vou ficar gordo. Essa é a parada. Esse é o sucesso. Pra poder fazer piada com o gordo. Exatamente. Ah, não. A gente não pode fazer piada com nada. Porque sempre comentam lixo daí. Não, a gente pode fazer piada com tudo. Como assim? Quando comentam, aí é mais legal ainda. Quase dizer, ó, eu deixei aquilo ali no bico. Joga, pai, desculpa. Era pra eu ter quebrado isso aqui e eu errei um pouco a mira. Ô, moleque. Mas tira a vida sua quando acontece isso? Ai, quando eu saio voando aquele jeito. A bomba mata, é. Ah, desculpa, pai. Eu quero ir pra mim no ar. Mas você já acabou com a sua vida a partir do momento que você me teve, né? É. Todos os meus anos foram perdidos. Desde quando? Quantos anos você tem? O Max? É. Ah, nessa cara ele tá com muito de piquetucho, hein? Tem carinha de sete anos. Ah, eu preciso de vida. Eu achei só um lá logo, logo. Meu Deus, quantas vezes você tem? Uma só? Uma só. Droga, eu preciso de vida. Ah, e pior que tem uns caras ignorantes aqui. É. Grosseiros. Ninguém, não tem diálogo. Desculpa. É. Voltei? Vambora, então. Como assim mesmo? Tem que correr lá. Você tá achando. Cadê? Onde é que abre aqui? Droga, 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 droga. Droga, 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 droga. Fiquei com um pouco de medo. Vou voltar. Vai lá. Corre, seu rapaz. Esqueceram de mim. Max Edith. Eita, eita. Rome Aloni. Eu tô com um pouco de receio. Eu tô com uma vida só. Não, vai dar tudo certo. Você tá com uma vela. Que é super aconselhável pra matar vilões. É mesmo. Ei, nós somos o homem anorexia. Os dois são. Ele olha um posto e fala, você está tão lindo. Essa noite. Ah, você também está maravilhoso. Ah, mas que é a roxa torreada? Eu tô malhando. Ah, eu tô malhando. Ah, eu tô malhando. Ah, não. Não. Eu tô malhando. O que acontece? Eu tenho que pegar isso? Tem que pegar quando tá no chão, é. Ah, ok. Agora... Não, shit. Spooks carry. Spooks carry. E jogo nele. Eu tenho que jogar no azul no azul? Não, não é nada mais. Tanto faz. Ah, então tudo bem. Não, é super fácil. É só pegar os rolês deles e zoar. Eu vou matar o azul aqui. Droga de novo, burro. Easy, easy, easy. Ah. Não. Ah. Eu estou me lascando com isso. Bora. Ah. Chega. Eu morri. Não, você... Ah. Agora eu sou... Ah. Não. O cara terminou com o cu. Odiei. Odiei. Putaço. Odiei. Dislike. Não, agora vai dar. Agora vai dar. Lembra quando eu fiz gameplay de jogo Guzang, tipo, há mil anos atrás? Ah. Há 10 mil anos atrás. Guzango. Eu morri? Ah, eu sempre esqueço. E Guzang, ele ficava puta com as coisas que aconteciam. Dava medo. Ele brigar. Ah. Você acertou, filho. Eu acertei? Acertou. Desculpa. Eu tirei vidas. Vou tirar você daquela escola. Tá te dando muita mais fonte. Não, eu quero. Não vai andar mais aquele gordinho. O filho do bafo. O filho do bafo. Ele é mal. Tem bafo. Mal hálito. Vamos dar um listerine pra ele. Listerine. Droga. Eu sou muito burro. É tão fácil escapar. Não. A escapada. A grande escapada. O filme. Ah. Fá. Eita, eita. É quando o cara começa a jogar a cabeça dele pra gente? Ele joga a cabeça dele? Ele joga a cabeça dele. Caralho, ele quer matar a gente a todo custo mesmo. Olha que animal. Não. Não. Não, não. Morri. 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 Droga, droga, droga. Eu tô sozinho. Droga. Eu tô com muito medo. Aí, ó. Boa. Tem que matar o vermelho primeiro. O vermelho tá me enchendo o saco. Droga. Vai, pai. Eu confio demais em você. Ele joga a cabeça dele. Ah lá. Foi, 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 foi. Um já era, um já era, um já era. Um já era, um já era. Quem pendurou aquela outra cabeça na parede lá? É o irmão deles. Deve ser. Que não está aí. O bastardo. Boa. Quanto, ó. Nossa senhora. Jogada na partida. Dois kills. Ah lá 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 lá. Um. Boa. Mais um, mais um, ó. Boa. 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 É, terminou com o bracinho, bracila. Sensacional. Deve ter falado no meio do stage clear. Sensacional. Bem no meinho. É. Isso é hilário. Olha o password pra quem quiser jogar com a nossa. Se alguém estiver jogando também na sua casa e colocar o password aí, joga a mesma fase que nós. É mesmo? Olha só. No próximo episódio de Cat Chute, será? Vamos abortar uma criança ou não? Não, mentira. Não é isso não. Não é isso não.